Bom, meninada, estamos aqui para fazer uma brincadeira de matemática. Vamos ver se vocês são bons, hein? Vocês prestem atenção na aula de matemática, viu? E chega a luz, resolveu uma conta aqui, viu? Qual dessa você vai fazer? Essa daqui? Acerte e ganhe 100 reais. Vai, faça a conta aí que eu vou ficar daqui de longe, viu? Zero. E já já no finalzinho eu diga a resposta. Vem, Geraldinho. Resolva. Escolha 1 e resolva. Aê. É rápido, hein? Esse menino é rápido, hein? É espécie. Vem, chibata. Só tem a tua aqui no meio. Vem, meio. Eita, zoada. Dois. Enfim a cá, os três. Vem, vem para cá, para ver quem acertou e quem errou. Três, né? Minus dez. No caso é sete, né? Proceto. Ele errou também. Só o Geraldinho acertou, pessoal. O Geraldinho ganhou cem reais. Leva para casa. E aí está me encerrando o vídeo, né? Ali... E aí está. E aí está.